Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um danoninho caseiro que fica muito gostoso gente, com sabor de danoninho mesmo. E esta sobremesa eu estou fazendo em colaboração com o canal da minha amiga Venha com a Cris e ela preparou uma sobremesa muito especial para vocês. Ela fez um pudim que não vai ao forno, não leva ovos e sem gelatina. Se você quiser conferir o link do canal dela vai estar na descrição do vídeo e se você for visitar o canal dela não esquece de comentar. Vim pela Andressa. Então bora para a receita. No liquidificador adicione uma caixinha de leite condensado, dois potinhos de iogurte natural integral e um suco em pó no sabor morango. E eu recomendo que vocês usem o Tang, gente, porque ele é mais cremoso e tem um sabor intenso de morango, tá? Nosso suco em pó de morango e você pode dar uma misturadinha com a colher porque quando a gente bater esse pó vai começar a grudar. Então para não fazer muita sujeira dá uma mexidinha com a colher, bem leve mesmo, só para não espalhar quando for bater. E agora eu vou adicionar uma caixinha de creme de leite. E agora é só bater por dois minutinhos. Prontinho. Agora é só distribuir em taças ou em uma travessa. Olha só como fica consistente, gente. Super cremoso. Prontinho. Agora é só levar à geladeira para ficar bem geladinho, tá? Se você levar ao freezer, em uma hora está bem geladinho. Se você levar à geladeira, duas horas é o suficiente para ficar bem geladinho. Prontinho. Já ficou geladinho o nosso danoninho de morango. Agora eu vou mostrar para vocês de pertinho como ficou a textura dele. E olha só que delícia e cremoso que ficou o nosso danoninho caseiro, gente. Fica muito bom. Podem fazer que vocês não vão se arrepender. E é claro, se você fizer essa receita, não esqueça de deixar o seu like, de comentar o que achou. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E se fizer, me marca lá no Instagram, que está na descrição do vídeo, que eu quero muito ver o resultado da sobremesa de vocês. E não esqueça de visitar o canal da minha amiga Cris, que está na descrição do vídeo, tá? Lá tem muitas receitinhas práticas e fáceis, assim como essa. Se você gostou do vídeo, não esquece do like. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus